O presidente do Iêmen vai mesmo abandonar o país e o poder depois de 33 anos de liderança. Foi o próprio Ali Abdel Haassalei quem o confirmou numa conferência de imprensa com aspectos surpreendentes. Pediu desculpa aos seus compatriotas por todas as faltas cometidas ao longo de 33 anos. Mas voltará a Sana'a sempre que achar necessário. Vai manter a presidência do seu partido, o Congresso Geral Popular, e nessa qualidade vai regressar e exercer atividade política. Até 21 de fevereiro, data das eleições presidenciais, Salé será o homem de palha do regime com o cargo de presidente honorífico. A presidência efetiva será exercida pelo até agora número 2, Abdel Rabu Mansur Adi, ele próprio candidato único às presidenciais.